Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Antônio Damasio, Sentir e Saber as Origens da Consciência. Estou lendo a parte 3, sobre os sentimentos. Já li a introdução, li o primeiro capítulo, Afeto. Um longo e delicado capítulo. E agora estou no capítulo 2, Eficiência Biológica e a Origem dos Sentimentos. Estamos quase chegando ao meio. Vamos lá. Dependendo da extensão do vídeo, eu gravo o outro capítulo também, porque é um parágrafo só. Então, seriam dois capítulos num vídeo só. Mas eu não li o livro, eu estou lendo aqui. É a primeira vez que você ouve o livro e é a primeira vez que eu leio. Eu não li, estou lendo aqui. Então, não sei o que eu vou encontrar, não sei se vou espernear, se vai ser um vídeo demorado ou não. Então, pode ser que eu fique só nesse capítulo ou que eu acrescente mais um. Vamos lá. Eficiência Biológica e a Origem dos Sentimentos. A noção de eficiência poderia parecer uma invenção humana destinada a descrever o mundo moderno. Porém, ela se aplica bem e simplesmente à vida primordial de bilhões de anos atrás e às suas operações bem-sucedidas na esfera do consumo de energia. A vida é uma adaptação ótima ao meio. Qualquer vida. Algumas se desenvolverão ao ponto de adquirirem consciência, mas qualquer ser vivo é a expressão da eficiência, da adaptação ótima ao meio. A eficiência foi arregimentada pela homeostase e a seleção natural a aperfeiçoou ainda mais. O modo como o grau de obediência à homeostase resulta em maior ou menor consumo de energia é um velho truque da vida e não um avanço recente. As bactérias têm explorado a eficiência a contento e assim o fazem numerosas espécies desprovidas de mente, porém bem-sucedidas entre as bactérias e os humanos. Bem, como as bactérias não são providas de mente, esse bem-sucesso não pode ser administrado. Não é uma decisão, não é um aperfeiçoamento consciente, é absolutamente mecânico. O que significa que consumo eficiente de energia significa, a longo prazo, uma maior sobrevivência daquele organismo relativamente a organismos com menor eficiência de consumo energético. Por quê? Porque se não houver diferença, estatisticamente sobreviverão organismos dispendiosos e organismos econômicos. Mas por que a economia energética foi privilegiada na história? Não porque eram organismos inteligentes no sentido de que tinham uma mente privilegiada e pensavam na aposentadoria. Não. É um efeito circunstancial da relação entre a vida e sua homeostase e o meio. Porque organismos dotados de eficiência energética vão sobreviver em ambientes com déficit energético. Mas se o seu organismo não é eficiente, ele demanda mais energia. E o que ocorre quando há falta? Ele não sobrevive. Então, não tem nada a ver com previsão no sentido de que o ser vivo foi precavido, decidiu economizar energia, fez como José. Olha, aqui está sete anos de vacas gordas, mas ninguém sabe. Mas já sabemos, você sonhou. Depois desse período de bonança, virá desgraça. Então, vamos juntar... Não. Seres vivos não fazem assim, não. Principalmente bactérias. Vão vivendo. Que se lasque. Não tem a mínima ideia. Nem de passado, nem de presente, nem de futuro. São. Esse tipo de ser vivo apenas é. E desenvolvimentos aleatórios, mecânicos, fortuitos, não teleológicos, não premeditados, não controlados, não previstos, acidentais, que se instalam e se tornam estáveis naquele organismo, vão redundar em maior sobrevivência. Porque quando chegarem os anos das vacas magras, se posso usar a metáfora bíblica, os organismos mais eficientemente energéticos vão ter maior tendência a sobreviver, já que os dispendiosos vão precisar de energia e não vão ter. Vão precisar de insumo e não vão encontrar. Porque são anos de vacas magras. O que acontece? Sobrevive o mais eficiente. Não é fascinante, então, que no decorrer da história natural, o sentimento tenha se tornado um guia parcial da boa gestão da vida? Como isso aconteceu? De certo, um ponto de partida foi o alinhamento da eficiência e da sobrevivência com certos parâmetros da física e da química. Viu? Interação entre a atualização chamada vida. Por que ninguém nos ouça, nenhum religioso suscetível? Mas não há diferença entre a vida e a não vida. Nós somos matéria, nós somos elementos químicos, nós somos tabela periódica. mas num tipo de organização de carbono muito específica que dá nisso o que deu aqui. Mas se nós formos reduzidos à nossa base atômica, não seremos nada, anote, nada, absolutamente nada diferente da redução de qualquer elemento do universo. Pegue o Sol e o reduza ao seu elemento fundamental periódico, em termos de tabela periódica. Pegue a galáxia, a nossa galáxia ou qualquer outra e pegue um de nós. Faça a redução aos termos de tabela periódica. Vai dar a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Nós, um Sol, uma lacraia, uma árvore, um besouro, um cocô de ornitorrinco, reduzidos à tabela periódica, somos todos a mesma coisa. Não tem nada em nós que estabeleça uma diferença entre qualquer outra coisa no universo. É a tabela periódica. O que vai diferir entre nós, todos os outros seres vivos, como seres de organização de carbono e os outros elementos, é justamente essa química orgânica que está por trás. Só isso. Nada mais do que isso. Lamento, religiosos, pensando que éramos a expressão da quinta essência, da exclusividade de uma divindade que os tontos metidos a inteligentes, mas muito picaretas, muitos deles, chamam de desenhista inteligente. Não tem desenhista nenhum por trás de nada. De um certo, não, de certo, um ponto de vista foi o alinhamento da eficiência e da sobrevivência com certos parâmetros da física e da química, enquanto a disfunção e a morte alinharam-se a certos outros parâmetros. Não há nada de errado na ideia de que uma forma do bem platônica estaria presente. é quase certo que está na física que sustenta a vida e a prosperidade. Não, não é uma forma do bem platônica. Não, não há uma ideia platônica do bem por trás da vida em nenhuma circunstância. O que há é interagindo o elemento fundamental que constitui a estrutura de sustentação desse organismo e a estrutura interna que garante a sua homeostase. Dado o ecossistema, essa estrutura orgânica vai ser prejudicada ou beneficiada circunstancialmente por uma única relação. O poder de deterioração da sua estrutura por parte do meio externo e o poder de sustentação dessa mesma estrutura por parte desse mesmo meio externo. Ou seja, essa estrutura viva pode comer alguma coisa lá de fora ou ser comida. Isso não tem nada a ver com ideia platônica. Nada. Absolutamente nada. É circunstancial. Fôssemos feitos não de carbono mas de sílica, a ideia platônica de bem que não vale um pum de jaguatirica seria outra. Não tem nada de ideia nenhuma por trás disso. são relações ecossistêmicas materiais, circunstanciais, aleatórias, mas uma vez interagidas entre si estabelecem um determinismo. Se a vida se aproximar do fogo vai morrer, vai ser queimada. Não há uma ideia do bem no universo de que fogo é mau, água é bem esquisita, é bobagem. É uma interação circunstancial entre formas de matéria. Para o sol, vamos chamar de fogo, não é fogo, mas vamos chamar de fogo. O plasma, o fogo é bom. Para nós, não. Deixa ele lá quietinho, bem longe. O fogo bem longe para nós é bom. Pouco fogo bem perto está bom, porque aquece. Onde está a ideia platônica aí? Encanto nenhum, Damage. Aqui não posso acompanhar o seu arrobo, não, tá? Lamento. A não ver, porém, a notável expansão e promoção de uma escolha, as configurações que favorecem a vida em detrimento de alternativa da dor e do sofrimento surgiram graças aos sentimentos, o que, na verdade, se deve à consciência. O problema aqui é que o Damage salta de formas elementares da vida para o que não cabe, isso que ele acabou de dizer, para formas de vida que agem com base em mente e até em consciência. Fica muito confuso, muito confuso. Se a pessoa já não tem algum lastro, vai meter os pés pelas mãos aqui, porque o modo de interagir com o meio nos seres vivos mais primitivos é de uma ordem. O modo de interação entre um ser vivo superior e o meio, um ser vivo dotado de mente, por exemplo, é de outra ordem. Mas, o modo de interagir de um ser vivo com o meio é de outra ordem ainda. pensando pelo menos nos animais fauna, sem considerar aqui a flora, nós temos pelo menos três ordens diferentes de interação do ser vivo com o meio. Os mais primitivos, absolutamente mecânico, ninguém sabe o que está acontecendo, simplesmente acontece. As interações de seres vivos dotados de sistema nervoso com pelo menos rudimentos e desenvolvimentos cada vez mais sofisticados de mente, ninguém vai imaginar que um papagaio lida com o meio externo como uma ameba. Mas, quem disser que nós lidamos com o meio externo como um papagaio também está falando tonteria. Então, o problema é que os passos são rápidos demais. Todos os sentimentos sentimentos são conscientes. Bem, todos os sentimentos são conscientes em que sentido? Em que sentido? Se o Damage ainda não disse o que é consciência, como ele está usando a palavra consciência sem ter explicado o que é consciência? O que é um sentimento consciente? Quando um animal sente fome e ele, então, é impulsionado por aquela fome para comer determinado bicho, caçar, ele tem consciência de que está com fome? Ele pensa, um, estou com fome, vou caçar? Ou ele simplesmente levanta e vai caçar? Um ser humano, por exemplo, quando sente fome, aí ele, estou com fome, significa que eu preciso levantar e comer, mas eu vou fazer jejum, então não vou comer, não. a consciência e o sentimento estão dissociados. No ser vivo não dotado de pensamento simbólico, eventualmente consciência, o sentimento é um mecanismo operacional. Não sei se dá para a gente usar aqui o conceito de consciência, não. Todos os sentimentos são conscientes. Não, não sei. Não sei se todos os sentimentos são conscientes. sei que o organismo dotado de sentimentos está informado sobre esses sentimentos. Por quê? Porque o sentimento é a expressão do mapeamento que o corpo faz do seu meio interno. Mas isso não é consciência. Consciência não é o mapeamento. O sistema nervoso central pode ser dotado da capacidade de mapear o meio externo, então enxergar, ouvir, sentir cheiro. Você vai dizer que eu estou consciente de que eu estou vendo? Não necessariamente. Eu posso ver e não ter consciência disso. O processo ser cego. O corpo enxerga, mas o corpo não sabe que enxerga. A mesma coisa o sentimento. O sentimento é o corolário da visão, sendo que a visão é mapeamento do meio externo e o sentimento, mapeamento do meio interno. Assim como eu posso ver sem ter consciência, posso sentir sem ter consciência. Não, não posso acompanhar esse raciocínio aqui, não. Acho que as palavras estão sendo utilizadas em sentido não muito rigoroso. Todos os sentimentos são conscientes. Não. Todos os sentimentos estão informados ao organismo. Não significa que o organismo está conscientes dele. A não ser que a gente comece a usar as palavras aqui sem nenhum rigor de definição. Todos os sentimentos são conscientes e ao passo que sentimentos desagradáveis indicam situações que impedem e põem em risco a vida, sentimentos agradáveis indicam situações que ajudam a vida a prosperar. em tese, porque certamente haverá exceções. Na ausência de sentimentos ou consciência complicado, não é? Usou de novo a consciência sem dizer do que está falando. Os mecanismos alinhados à prosperidade da vida não teriam prevalecido de modo tão retumbante. A presença da consciência representou uma mudança radical nas coisas. Só um demônio poderia ter alterado a preferência que sentimentos conscientes indicam com tanta clareza. A união entre homeostase, eficiência e variedades de bem-estar foi assinada no céu na linguagem dos sentimentos e difundida pela seleção natural. Sistemas nervosos presidiram a cerimônia. Penso que essa última frase foi uma metáfora, não é? Metáfora perigosíssima nesse contexto aqui. Mas eu não gostei da formulação desse capítulo, não. Me parece que o equívoco aqui é perder de vista que o sentimento é mapeamento, é computação, é sentimentação, para lembrar os vídeos anteriores. Você tem o organismo, o sistema nervoso, as ondas sensoriais lançadas para fora do organismo e as pernas dos neurônios esticadas para dentro do organismo. Para fora, visão, audição, olfato, eventualmente paladar, tato. Para dentro, um tato especial, interocepção. Mas o resultado disso, o sentimento, é igual ao resultado da visão, não é consciência. é um processo mecânico controlado por um sistema nervoso central, mas não por isso consciente. Eu não estou consciente do sentimento, eu estou informado do sentimento. Para eu me tornar consciente do sentimento e não meramente informado, primeiro, eu deverei ser dotado de consciência. Mas ainda não chegamos lá. E é um problema porque o Damásio ora fala de organismos muito primitivos, ora ele já salta para os organismos dotados de mente e nesse momento ele invariavelmente mete consciência, como se ele estivesse com dificuldade ou com prudência de distinguir animais dotados de consciência, nós, os demais animais não dotados de consciência, do sapo a baleia branca e os animais inferiores que não são dotados sequer de sistema nervoso central. Não sei, fica um pouco confuso. Eu prefiro pensar com Edgar Morin e eu recomendaria o método seis volumes e, para esse tema, o volume 2, a natureza da natureza, não, o volume 2, a vida da vida, onde vai se discutir a estruturação biológica da percepção do meio externo, um livro extraordinário, extraordinário, para mim, irrepreensível, onde está claro, numa redução materialista extraordinária, para mim, incontestável, que a consciência é apenas a transposição de um nível de faculdade orgânica. Os seres dotados de mente mapeiam mentalmente o meio externo e mapeiam, para usar agora a linguagem do Damásio, sentimentalmente, o meio interno, mas eles não sabem que mapeiam. saber que mapeia, ou seja, estar consciente do mapeamento do meio externo, consciente de que vê, de que escuta, de que sente gosto, e o mapeamento do meio interno, o sentimento, na expressão de Damásio, você precisa, primeiro, desenvolver a consciência, que para Mohan é o terceiro nível de mapeamento, de cômputo, de sentimentação, mapear o processo de mapeamento. Agora você se torna consciente. Mas o Damásio ainda não chegou lá, ainda não definiu o que é a consciência, mas já usa o termo consciência aqui, o que torna muito confuso o capítulo, porque como eu posso entender que todos os sentimentos são conscientes se eu ainda não fui esclarecido pelo autor do que é a consciência? Aí uma confusão que não poderia ter acontecido, não. Vamos ver se a coisa se resolve à frente. eu não vou ler o próximo capítulo, não, é um parágrafo, mas vou fazer o vídeo ficar maior. E eu não sei o que vem pela frente, de repente é mais confusão e eu acabo fazendo um vídeo de 40 minutos. Vídeos longos assim, eu prefiro que seja a live. Aqui, no máximo meia hora. Esse aqui, eu acho, vai dar 20, 25 minutos, não sei. Vamos ver. na hora que eu editar, eu vou descobrir. Obrigado pela companhia. Vamos refletindo sobre o que estamos lendo com a ressalva de que eu estou lendo pela primeira vez, então não tive tempo de refletir. Eventualmente, vou aqui cair em algum equívoco de análise, não tem problema. Estou correndo o risco consciente, posso ser esclarecido por algum leitor melhor entendido do que eu no assunto e no pensamento de Damage. mas, por favor, vamos nos ater ao que está escrito. Não me venha com porque o Damásio pensa, eu não quero saber o que o Damásio pensa, eu quero saber o que está escrito. Então, toda e qualquer contestação, por favor, seja com base no que está escrito. Fora isso, não me interessa não. Se você gostou, deixe o like aí, deixe um comentário, uma crítica, um elogio, uma pergunta ou um simples engajamento, bom dia, boa tarde, qualquer coisa nesse sentido. Compartilhe o vídeo, há pessoas que dizem, professor, eu não posso compartilhar, tem muito crente, os crentes não gostam dos seus vídeos, mas isso aqui é ciência. Mas, não dá para compartilhar, não compartilhe. Torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante, apoie o meu trabalho de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com com financiamento coletivo na apoia-se barra Nossa Bíblia Livre e me deixe saber o que você anda pensando da nova fase da Tenda do Necromante, essa fase com cara de gente grande, uma carroça nova, toda lustrada, toda bonita nos metais brilhosos. O burro ainda é o velho, né? É aquele velho burro velho lá de 2022. Deu uma parada nos pelos, mas ainda é aquele burro velho. E muita gente querida há de dizer ainda bem. tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.